Oi, pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, mais uma abertura de caixa da Natura. Esse é referente à abertura de caixa do Ciclo 10. E eu já gravei uma primeira abertura de caixa do Ciclo 10 da Natura. Vou deixar linkada aí pra vocês. E eu precisei fazer um novo pedido. Então, tá aqui. Foi um pedido de última hora. Tive que fazer, então não consegui esperar um pra poder gravar os dois. Até porque eu fiz esse pedido um dia antes de terminar o ciclo. E ele chegou hoje. Então, eu tô gravando pra vocês. E a visão da caixa, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui. E essa é a visão da caixa. Pedi um refil do condicionador. Lúmina, cabelos cacheados. É, teve formulação. Então, essa é a fórmula antiga. Ainda consegui pedir. Tá difícil conseguir essa fórmula da Lúmina. Mas deu certo. O creme pra pentear tava querendo também. Mas não tinha mais. Aí eles vão fazer um relançamento agora. No Ciclo 12, se eu não me engano. Aí tava na promoção o Natural Homem Coragem. Tá aqui, ó. É um perfume muito, muito cheiroso. Muito gostoso mesmo. Dificilmente ele vem na promoção. Dessa vez, deu pra aproveitar a promoção. Ele é um amadeirado intenso. Ele é bem forte, bem... Bem potente. Aí também tava na promoção o Essencial Palo Santo. Que também é difícil vir na revista. E ele tá aqui. Muito cheiroso esse perfume também. Quem conhece sabe. Ele também é um amadeirado intenso. Aí como vocês viram, na última abertura de caixa. Eu pedi... Tava na promoção kit de Del Corporal. Desse daqui, ó. Uns três. Que é presente também. Aí vem o Essence. O Natural Homem Tradicional. E o Coragem. Que também tava na promoção. E nunca vem... Eu nunca vi pra vender do Homem Coragem. Del Corporal. Acho que é a primeira vez que tem. O Essence também é difícil. Nunca vi. Com certeza é edição limitada. E pra dar o pedido mínimo, né? De 80 pontos. Vai tá passando aí o valor total. E também a quantidade de pontos que eu fiz. Foi 80. Foi o valor mínimo. Aí eu pedi esse kit do Natural Homem Nos. Que ele é um dos melhores Natural Homem que tem. Ele é bem cheiroso. Muito, muito cheiroso mesmo. E esse aqui também é um amadeirado. Mas ele é ambarado intenso. Ele é bem bom também. Vale super a pena você testar. Se você ainda não testou. Comenta aí nos comentários. Qual desses perfumes vocês já utilizaram. Que vocês já conhecem. Pra outras pessoas também poderem conhecer. Resgate. De pontos eu peguei essa sacolinha aqui. Que faz tempo que eu nunca consigo pegar nada de resgate. Então, dessa vez eu consegui. E cada produto desse foi kit presente. De promoção. Então, pra cada produto desse. Cada perfume. Pra cada del corporal. Veio também a sacolinha. Então, tá aqui as quatro sacolas. Foram quatro presentes. E esse foi o pedido de hoje. Foi um vídeo rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Comenta aí também. Se você já passou o pedido nesse ciclo. E como é que tá as vendas aí pra vocês. E se você aproveitou também. Alguma promoção dessa que teve. Teve várias promoções nesse ciclo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até os próximos vídeos. E tchau. E tchau.